Tipo, as pessoas que postam esses status tristes, elas postam porque sabem que se postar alguém vai mandar mensagem. Isso vai melhorar ela. Só que depois que acabou o status tristes, a pessoa que se preocupou some, tá ligado? Você entende disso? Tipo, você postou um status triste, a pessoa mandou mensagem. Aí depois a pessoa sumiu, ninguém mandou uma mensagem. Você tem que postar mais um status triste pra ver se alguém aparece. Aí alguém apareceu. Isso vira um ciclo vicioso. Você tem que estar sempre na bad, você tem que estar sempre postando um monte de coisa triste pra ter atenção de alguém. Você vai viver na bad a vida inteira, cara. Você vai viver na bad a vida inteira, cara.